Olha a grosseria Não desliga E aí meu povo Mas que eu começo minha intro Oi meus amores Estamos aqui em mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito top Sabe por quê? Ele tá muito feliz Por quê? Por quê? Por quê? É hoje Que o seu pai vai ficar Pistola Ele vai ficar bravo Gente, eu resolvi fazer uma trollagem Agora do nada me veio essa ideia Por quê? Porque eu tô aqui em São Paulo E hoje é o quê? Quinta-feira, né? Domingo é de desnamorados Domingo é de desnamorados E aí, gente Eu vou passar, obviamente Domingo com o João, né? Eu já volto embora amanhã, na verdade Na sexta-feira, à noite Então eu vou passar o final de semana com ele normal Só que aí, véi Eu resolvi agora fazer uma trollagem Falando pra ele Que eu não vou passar O de desnamorados com ele Que eu vou ficar aqui em São Paulo Vou sair com as minhas amigas aqui em São Paulo Vou pra balada e tal E vou inventar isso, mano Ele vai ficar muito bravo Porque, mano, se fosse comigo, véi É sério Ele tava ferrado Porque eu ia esganar ele Se fosse com você Se fosse com você Você ficaria brava? Eu ia terminar Eu ia falar assim Já que você quer ir pra festa Então você fica aí na festa É óbvio, véi Porque, assim Uma coisa é um compromisso Um job Coisa de trabalho, entendeu? Meu amigo, o João Ele super entende você Quando você quer sair com as suas amigas e tal Mas é dia dos namorados Não, aí é mancada Dia dos namorados é uma vez no ano Uma vez no ano Você não vai poder, tipo, sair com ele É complicado, né? E ainda pegar ele e mandar uma dessa Porque eu vou mandar uma dessa Eu vou falar assim Que eu quero ficar aqui Porque eu quero sair Quero ir pra uma balada Aí ele vai ficar muito bravo Não, e ele fez Gente, ele fez toda uma programação Que é surpresa pra Ana Mas, tipo assim Ele já avisou ela Que ela não precisa se preocupar Porque ele planejou tudo Então, tipo assim Fez tudo bonitinho Já tá tudo certo, amiga E você vai, tipo, falar Pode cancelar Cara É o auge É o auge Ele vai ficar pistola Ele vai ficar pistola Mas, enfim É isso que eu quero, né? Porque é trouagem E agora eu vou ligar pra ele Agora é, tipo, quase meio dia Eu acho que ele já deve ter acordado Aliás, ele já acordou Que eu já mandei mensagem pra ele Só que o João Vitor, ele é assim Ele manda mensagem pra mim de bom dia Daqui a pouco ele volta a dormir de novo Aí eu não quero ser Se ele acordou realmente Ou se ele ainda tá dormindo Então, eu vou ligar pra ele E aí vamos ver qual vai ser a reação Então, bora lá Gente, bom Então, vou ligar pra ele aqui agora E vamos ver qual vai ser a reação dele Eu vou ligar de videochamada, né? Vou até colocar já pra gravar a tela aqui Vêi Nossa, ele vai surtar, gente Tô até vindo Espero que ele me atenda E aí, amor E aí, amor, isso aqui que você vai falar Amor É... Eu queria falar um negócio com você O quê? Você pode falar agora? Tem alguém aí? Aham Posso Terminei aqui já Então, eu... Tenho uns compromissos hoje aqui em São Paulo, né? Vou... Tenho uns vídeos pra gravar Daí acho que eu vou encontrar as meninas à noite E... E aí, eu... Ia voltar amanhã, né? Pra Londrina Amanhã à noite Sim Mas aí, amor Eu... Houve uns imprevistos, sabe? E aí, eu vou acabar ficando o final de semana aqui Então, a gente não vai conseguir passar o dia dos namorados juntos Amor, mas por que você vai ficar aí? Ah, amor Não é nada Tipo, não tem nenhum compromisso assim Mas aí, as meninas falaram Ah, vamos ficar aqui e tal Pra fazer alguma coisa E sair Faz tempo que eu não saio com elas Não, mas... Saio hoje, velho Não, eu vou sair hoje Mas aí... Como... Mas... Hã? Tá bom, mas você vem aqui Eu já... O quê? Não, mas você vem aqui, velho Você já reservou? Já reservou? Já, já reservei Aquele lugar lá que a gente ia? Sim Amor, mas não tem como cancelar? Aí a gente fica junto segunda A gente fica junto segunda Que daí eu vou embora A noite, não precisa ser de dia A noite Segunda noite, uai Eu chego e aí depois a gente A gente Pode sair pra comer alguma coisa É certo Eu ia fazer isso Amor, meu Deus Eu só vou ficar aqui Eu tô em São Paulo Tipo... Ah, vida Não vai ficar assim comigo, né? Não, não vai Só acho meio... Nada a ver Amor, deixa eu te falar um negócio A gente viajou A gente ficou um tempão junto Não, é bom Eu não sei Você vai ficar assim? Não Fala comigo Cara, não vou Não tem sentido Que você tá falando pra mim Que você tá falando Que vai ficar em São Paulo Porque você quer Que coisa E, velho Ah, você quer fazer isso A gente faz Eu só não gosto Eu só não gostei Não gostei Não adianta falar nada Só porque é de namorados? Sim Só porque é de namorados A gente já tinha combinado E já tinha reservado tudo Tá, mas isso é de boa É só você cancelar Isso é de boa Ainda mais de... É, realmente Isso é de boa Ou de menos Só que o motivo Que é ridículo Ai, cara Ai, João Sério Você fica brigando comigo Por causa de nada, velho Por causa de nada Cínica Pode ser cínica Olha a grosseria Que ninguém tá fazendo nada Pra você Eu só disse que eu não vou voltar Pra gente ficar junto Com os namorados E é só um dia qualquer É uma data É uma data Que colocaram no calendário E aí Só por causa disso Você tá bravinho agora Tá bom Você não vai vir então Hã? Você não vai vir então Não Então tá Mas... Mas aí eu vou te mandar Uma cestinha Pra ela ser Não precisa não Eu vou mandar uma cesta De café da manhã Manda pra tua casa Quê? Manda pra tua casa Não, eu não vou estar lá Como eu vou mandar pra lá? Você não vai então 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 Então, mas Então, mas É por isso mesmo Fica lá Não precisa de cestinha É tão importante Pra você eu estar aí? É importante? Cara, primeiro É importante Pelo fato Que é dia dos namorados Pelo fato Que a gente já tinha Conversado A gente já tinha marcado E você tá querendo ficar aí Só por causa de festinha Eu nem falei Que eu vou pra festa Eu não vou pra festa Mas você falou que faz tempo Que você não sai com a sua amiga Então, mas eu vou sair Só, né? Festinha Festinha é uma coisa Totalmente diferente Tá bom, tá bom Tá bom Você não vai vir então É isso? É isso? Calma Você não vai vir Vamos lá Respira comigo Deixa eu falar Deixa eu falar Não desliga Ele desligou Ele tá puto, gente Ele tá puto Amiga, eu nunca vi ele Tipo, muito puto Desse jeito Teve uma hora Teve uma hora Que ele foi até grosso Com você Ele tá muito puto Com você Respira comigo Não, ele fez Gente, ele fez Todo um planejamento Calma, eu vou ligar Nossa, velho Não, mas respira Que você tá dando risada Ele fez todo um planejamento Amiga Ai, eu fiquei errada Ele pedi coisa Ele não vai te atender Será que ele vai te atender? É como bravo? Amor Me atende Chamada de vídeo Não fica bravo Comigo, não Sabe por quê? Porque é trollagem Gente, eu participo desses vídeos Mas pra mim é muito real Eu fico agoniada É trollagem É trollagem Mas até eu fico agoniada João, juro Até eu fico de cara Com a situação Amor É brincadeira Minha vida Você acha que eu vou te abandonar? Não, eu acho Ele tá Por quê? Você acha o quê? Eu quero sair Saída, menino O que eu tô fazendo? Eu tô saída Olha só Saídinha ela Que nem vergonha na cara dele Amor, eu vou voltar Amanhã eu vou voltar Eu vou passar o final de semana com você A gente vai sair pra comer Desamorar Não vai desgrudar um minuto Não vou Tá feliz? Não tá Pode mandar a cesta? Pode mandar a cesta pra você? Não, sem cesta Uai, você não quer cesta? Manda ela pra casa Que eu não tenho namorada Ele tá com medo De eu mandar eu não aparecer Ah Não quero cesta Quero ser aqui Ah Tá tão lindo Vai você com a cesta Amiga na mão Eu vou com a cesta na mão Não sei Não, tá Pedro, o que você tá fazendo, véi? Ah, menino De ser besta Doido Então tá, amor Era uma atrelagem com você, tá? Que bom que você me quer por perto Fiquei feliz Porque vai que ele fala assim Aí eu não quero Ah É óbvio, né, vinda Já tá comprada a passagem Que tudo certo E não tem chance de mudar É, não tem chance de mudar Tá, então vou mandar a cesta Agora você quer, né? Então tá, manda um beijo pra galera Beijo, galera Ai meu Deus, eu já aguento Beijo, amor, te amo Desculpa, tá? Beijinho Beijo Tchau Gente, eu não aguento Amiga Eu não aguento Ó, eu nunca vi Eu nunca vi o João, tipo, putado Desse jeito Eu nunca vi Cara, ele ficou muito bravo Ele ficou muito bravo Mas eu também ficaria Lógico A não ser que realmente É porque eu peguei pesado Porque tipo assim É óbvio Se eu tivesse algum compromisso De trabalho Um job Ele super entenderia Ele super entenderia Agora eu peguei e falei assim Que eu queria ficar aqui pra... Com seus amigos Você prefere seus amigos Do que o seu namorado No dia dos namorados Ai, é assim? No dia dos namorados É muito sério Ai, é complicado Mas foi isso que aconteceu, gente Trollagem é pra ser trollado Não É, trollagem é pra ser trollagem E aí ele caiu super Nossa, velho Ele ficou muito putaço, mano Mas é isso que eu queria, né? Amiga, eu fiquei tensa Você ficou? Eu fiquei muito tensa Tipo... Você ficou sem saber O que é com você A hora que ele foi grosso com você Eu fiquei tipo assim Não, ele já tava pistola, mano Ai, ele desligou o telefone Aham Ele desligou Ai, na hora que eu liguei Ele não queria atender Ai, ele não queria te atender Porque ele demorou Porque ele tava pro celular Foi Não, velho Tipo assim Vocês não entendem, né, gente? O negócio foi tenso mesmo Mas deu certo E amanhã eu estou voltando Para Londrina E passaram de desnamorados Com o meu boy Inclusive eu vou gravar pro canal Eu nem sei qual é o lugar Que a gente vai ainda certinho Ele reservou Ele reservou Toda a surpresa, né? E aí, chegando lá Eu vou ficar sabendo onde é E aí eu vou gravar Beleza? Gente, deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Sabe o vídeo todos os dias aqui De segunda a sexta Às sete horas da noite E me segue lá no Instagram Pra você acompanhar várias coisinhas, tá bom? E coloca aqui nos comentários Ideias de vídeos Que vocês querem no canal Beleza? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!